Esteja atento também, é lógico, a questão das folgas e carrapatos no ambiente. Você não pode permitir que esses insetos estejam presentes no seu cão e muito pior, uma infestação. Ah, Rogério, qual que é o pior? Pouca e carrapato? Com certeza carrapato. O carrapato você deve fazer de tudo para não existir nos seus cães, tá? Então mantenha ele sempre com o controle de purão, detetizando o canil. As pulgas, digamos que elas são menos prejudiciais porque elas não transmitem doenças tão graves assim. Elas infelizmente causam desgaste, ajudam no processo de anemia, porque elas acabam carregando no seu sistema digestivo ovos de alguns vermes e larvas. E aí o cachorro, na hora que vai coçar, acaba ingerindo as pulgas e renovando o ciclo de algumas verminosas. Então esse é o grande prejuízo que a pulga traz para o cachorro. É lógico, além do grande incômodo, porque o cachorro às vezes não maneja e tem que parar para ficar se coçando. Então tente, esteja atento, sempre conferindo, olhando a barriga, olhando o pescoço. As pulgas gostam muito de se esconder nessa área aqui, inclusive na hora de dar um banho no seu cachorro. Sempre comece pelo alto da cabeça, pelo externo das orelhas, aqui na bochecha e o pescoço. Deixe isso muito bem ensabuado, porque quando você chegar nas outras partes, a tendência das pulgas é querer subir e se esconder aqui exatamente onde você não pode jogar sabão, por conta do nariz do cachorro e o olho do cachorro. Você deve evitar, você deve preservar essa área do cão. Então já comece por aqui, ensabuando essa parte mais alta do cachorro, porque aí as pulgas que quiserem subir já não vão encontrar um ambiente favorável e vão morrer com o banho que você vai dar no cachorro. Então já comece por aqui, ensabuando essa parte mais alta do cachorro.